A presidência pediria que pudéssemos ser o mais conciso possível. Deputado Marcelo Freixo. Senhor presidente, senhoras e senhores, deputados, funcionários da casa, queria saudar os companheiros da CEDAI presentes aqui de uma luta fundamental, o direito à água, o direito ao saneamento tem que ser público, não pode ser para quem tem dinheiro. E isso é uma luta decisiva, não só para quem é da CEDAI, mas quem pensa no outro modelo de desenvolvimento para o Rio de Janeiro. E queria saudar também os companheiros e companheiras do Educafro aqui presentes na luta importante da defesa das cotas. Deputado André Ciliano, dizer que a prorrogação das cotas é um debate que tem que nos mover a uma reflexão maior, não só a quase unanimidade dessa casa, que certamente votará pela prorrogação. Mas o que significa falar das cotas hoje? E quero me ater aqui, deputado Valdeck, deputado Anderson, Serafine, Eliomar, ao debate da cota racial. Sei que conseguimos ampliar, na minha avaliação, de forma correta, as pessoas com deficiência, os vítimas da violência, enfim, há um debate sobre as cotas relacionadas à renda, mas é em contexto que a política de cota nos últimos 10 anos possibilitou, deputados e deputadas, um outro destino a inúmeras vidas. É disso que a gente está falando. E não tem como. A desigualdade social, deputados, neste país, é marcada pela letalidade, pelo direito à vida. A desigualdade social não é só quem tem uma saúde melhor, quem tem uma casa melhor, quem tem uma educação melhor. A desigualdade é marcada por quem vive e por quem morre. E na hora da gente olhar essa ideia de destino, quem tem direito à vida e quem não tem o direito a essa vida, o último Atlas da violência, que foi publicado agora, recentemente, esse mês, o último Atlas é um documento da maior importância para este debate racial no Brasil. É impressionante. Por exemplo, deputados e deputadas, a cada 10 mulheres que morrem, sete dessas mulheres são negras. A taxa de homicídios, eu estou falando de homicídio, a taxa de homicídios sobre a população branca diminuiu nos últimos anos 7% e aumentou sobre a população negra 26%. Quem é negro tem três vezes mais chances de ser assassinado do que quem não é. Esse documento foi publicado agora. É disso que a gente está falando. Ele está falando de direito à vida. Essas vidas não podem ser marcadas por um destino que tem a ver com a desigualdade social e com a cor da sua pele. É disso que a gente está falando. Quando a gente defende uma política de cotas, a gente está falando de mudar o destino e garantir direito à vida dessas pessoas. É muito grave. É muito reacionário ser contrário a isso. É muito inaceitável. É muito contra a democracia ser contrário a isso. É muito perverso ser contrário a isso. Não é aceitável nos dias de hoje. Os números são contundentes. Deputados e deputados, em Alagoas, o Atlas da Violência traz um número impressionante, deputado Jânio. Para que os senhores tenham uma ideia, esse documento é de agora. Para quem é não negro, é assim que trata o documento do IPEA, Para quem é não negro, a taxa de homicídio para cada 100 mil habitantes é de 4 homicídios para cada 100 mil habitantes. É a mesma taxa dos Estados Unidos, em Alagoas. A taxa de homicídio para quem é negro é de 62 homicídios para cada 100 mil habitantes. É a mesma taxa de El Salvador, a maior da América Latina. Então, dentro de Alagoas, dentro de Alagoas, você tem uma parcela da população que, pela cor da pele, vive nos Estados Unidos e uma outra parcela que vive em El Salvador, dentro de Alagoas. Isso depende da cor da pele. Então, não é possível que, quando a gente vai debater política de cotas, a gente não entenda que o que está sendo debatido é muito mais do que o acesso a uma universidade. É a possibilidade de mudar o destino de uma vida, deputados. É disso. É para fazer com que a sociedade seja mais justa, seja menos violenta, para que a gente possa reduzir homicídios. Eu posso dizer claramente no meu gabinete, onde eu tenho a Renata Souza e eu tinha a Marielle. As duas moradoras da Maré, que entraram para uma universidade através de pré-vestibular comunitário e de política de cota, dentro do meu gabinete. E as duas mudaram o destino da sua vida e mudam o destino da sua família e de várias outras pessoas. Então, ser favorável à política de cotas e ampliar esse debate é da maior importância. E não tem que... E por isso as emendas... E por isso as emendas...